E tem gente achando que o sucesso dela já subiu a cabeça, mas por que? Quem fez essa assinuação foi a venenosa, o gominho do R7, o gominho, olha aqui, o gominho do R7 é a Fabiola. A Fabiola contou que a funkeira anda dando vários cheliques e que agora ela escolhe qual jornal, revista ou TV vai poder tirar fotos e falar com ela. É não, rapaz. Eu não sei se é verdade. Olha lá, ela tem a boneca dela também. É uma boneca dela? Rapaz. Olha. Ela ganhou essa boneca de um artista plástico, tá? Tá bom? É. Tem duas pessoas mascaradas hoje na televisão. Duas pessoas. É não. Duas pessoas. Quem são? Ok. Anitta e Anão. Anitta e Anão. Dá uma tipa, dá uma dupla boa. Tá uma máscara isso aqui. Tá uma máscara. Entendeu? Mas já... Vocês não é que eu vou fazer com essa máscara. Tá dois, tá dois, tá dois. Os dois, tá? Os dois. Agora, o Anão eu tô perto dele, eu controlo, né? Para! 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 Obrigado.